Dentre todos os elementos que a gente pode abordar quando a gente fala de roteiro, um dos que eu acho mais fascinantes é o diálogo. Pra mim, existe um prazer muito particular em ver personagens conversando na tela de um jeito bem pensado. Os personagens parecem mais vivos, as cenas nos prendem mais atenção, e o filme nos presenteia com falas que a gente pode lembrar pro resto da vida. Mas, infelizmente, são raras as vezes em que eu vejo um filme e fico genuinamente fascinado pelo diálogo. E é por isso que eu fiquei tão feliz algumas semanas atrás quando eu vi, pela primeira vez na vida, o clássico de fantasia A Princesa Prometida. Lançado em 1987, o longa teve o roteiro escrito por William Goldman, vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Original em 1970, pelo clássico Butch Cassidy. E A Princesa Prometida foi baseado num livro de mesmo nome, escrito pelo próprio William Goldman. Quando estreou nas telonas, o filme não teve lá um desempenho muito bom nas bilheterias. Mas depois, quando foi lançado em VHS, ele foi um sucesso estrondoso de vendas, e com passados anos se tornou um filme extremamente cultuado. E se tem um elemento de A Princesa Prometida que impressionou o público, foi o diálogo. Até hoje, os fãs memorizam as falas, criam memes com elas e fazem referências ao roteiro sempre que podem. E agora que eu vi o longa, eu consigo entender esse fascínio. Ele começa com um menino que tá de cama por conta de uma gripe. E pra manter o garoto entretido, chega o avô dele com um livro debaixo do braço. A Princesa Prometida. O avô começa a ler o livro pro neto, e a partir de agora, a gente começa a acompanhar a história da Princesa Buttercup e do amor da vida dela, Westley. Só que essa não é apenas uma história de amor. Que nem diria o próprio avô, ela também tem... E não demora muito pra gente ver que A Princesa Prometida vai ter uma atenção especial às palavras. Nada mais justo pra um filme sobre contar histórias, não é? Um bom exemplo tá na cena em que o trio que rapta, a Princesa Buttercup, conversa no barco, bem no começo da história. Nesse trecho, as conversas são repletas de jogos de palavras. Ainda mais se a gente vê o Fezik, um gigante cujo passatempo preferido é responder pessoas usando rimas. Outra evidência de que o filme tem uma grande atenção ao uso das palavras é que ele vai chamar a nossa atenção propositalmente pra maneira como os personagens se expressam. Por exemplo, um dos bordões mais lembrados do filme é quando o vilão Vizini diz a palavra INCONCEBÍVEL. Até que vem essa cena. Mas se fosse pra eu usar uma palavra pra descrever o diálogo de A Princesa Prometida, ela seria ELEGÂNCIA. Em outros filmes, diálogos mais rebuscados podem causar certo estranhamento. Podem até parecer meio forçados. Mas aqui, isso não acontece justamente porque a história emula um conto de fadas antigo. Do tempo em que histórias assim eram escritas com bastante lirismo. E esse estilo de escrita vai dar origem a algumas das frases mais memoráveis do filme. Só que o lirismo não vai servir só pra criar frases de efeito como essas. Certas falas vão ser elegantes na sua construção, ao mesmo tempo em que nos comunicam as intenções dos personagens de maneira clara. Por exemplo, em certa parte do filme, o herói Wesley tá sendo torturado e o grito de dor dele pode ser ouvido a quilômetros de distância. Quando o Inigo Montoya ouve o grito, ele entende que precisa ajudar o Wesley. Mas olha como ele diz isso. Ou então nessa cena, quando o vilão Humperdinck, com inveja do amor entre a princesa e o herói, diz isso aqui antes de começar a torturar o Wesley. E por mais que os diálogos do filme sejam sofisticados, a gente não fica com a impressão de que todos os personagens falam do mesmo jeito. Como em todo diálogo bem escrito, as frases já nos traduzem como é a personalidade desses personagens. Assim, cada um deles vai falar de forma elegante, mas a sua própria maneira. Wesley é o herói espertinho e rápido nas respostas. A princesa Buttercup é fiel aos seus princípios e sentimentos. Fesic é um gigante de enorme força física, mas também extremamente gentil e educado. Então o que acontece agora? Vizini é um homem inteligente, porém, muito arrogante. E é claro, temos Inigo Montoya, dono da frase mais relembrada do filme inteiro. Uma frase que é elegante pela simplicidade dela. E para demonstrar como ele é um homem de imensa determinação, vamos ouvir ele dizer isso várias vezes. Todas essas são frases marcantes e que cativam o público enquanto exibem uma qualidade de escrita admirável, na minha opinião. E é muito legal ver esse tipo de diálogo em um filme feito pra família toda. Porque isso mostra que A Princesa Prometida não subestima a inteligência do seu público infantil. William Goldman soube que diálogos elegantes não deixariam as crianças entediadas. O resultado, na verdade, foi o oposto. As crianças que cresceram com esse filme fizeram questão de guardarem na memória essas falas. E como acontece nos melhores filmes pra família inteira, A Princesa Prometida vai ter algo a dizer também pro público mais velho, que é convidado a apreciar a poesia das falas e rir das sacadas inteligentes que a gente vê nas conversas. E tudo isso foi só analisando os diálogos do filme. Ainda tem muita coisa a ser apreciada nessa obra, como as atuações, os momentos cômicos, a coreografia das lutas e muito mais. Que eu tenha demorado tantos anos pra ver esse filme pela primeira vez é simplesmente... Qual é a palavra mesmo? É, é bem isso. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Pra mim foi muito gostoso poder escrever um roteiro sobre esses diálogos de A Princesa Prometida. E caso vocês ainda não tenham conferido esse filme, eu recomendo muito, obviamente, principalmente se você for fã de fantasia e de comédia. E se essa é a sua primeira vez aqui no Entreplanos, eu ia adorar se você se inscrevesse no nosso canal. Pra não perder nenhum dos nossos episódios, basta clicar no botãozinho vermelho de se inscrever que tá aparecendo aqui embaixo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.